Estamos de volta aqui no Clube de Vantagens, onde você tem um cartão especial para descontos em diversos estabelecimentos comerciais, nos segmentos de lazer, saúde, educação, mas a Mirelle vai contar isso com mais detalhes pra gente. Mirelle? O Clube de Vantagens é um cartão de desconto, onde paga R$ 24,20, pode colocar toda a família, até 8 pessoas da família. Nós ficamos aqui próximo ao AME e com esse Clube de Vantagens você tem desconto em consultas, exames, as consultas são de R$ 40,00 a R$ 60,00, temos todas as especialidades conveniadas conosco. Ficamos na Rua Aristides, Anísio dos Santos, 1057, se caso quiserem também uma consultora, ela vai até você, só ligar 3888-5327. Então, olha, o Clube de Vantagens está aqui do ladinho do AME, se você quiser vir aqui é só vir e você vai conhecer aqui o espaço que é muito legal, ou então essa comodidade de ir uma consultora até você e você prestar atenção, são consultas de R$ 40,00 a R$ 60,00, com marcação já imediata, muito rapidamente, então não perca isso, sem contar as outras possibilidades nos outros segmentos que você vai ter essa vantagem. Também no nosso Clube de Vantagens, mais um parceiro do Tvershop Litoral Norte. Obrigado.